DJ Lucas Tocando o Seu Coração Arrependi porque não falei no seio Das frases de amor que não falei Nosso cobertor, sentimento foi Gosto é para ser impossível Quer saber que eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha DJ Lucas, o DJ que tá virando a concorrência Vira a concorrência Não sou de ficar mais uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil ter seu de falar Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto Quer saber que eu tô arrependi porque não falei no seio Das frases de amor que não falei Nosso cobertor, sentimento foi Gosto é para ser impossível Quer saber que eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha O que é que as tuas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha Só toca a minha DJ Lucas, o DJ que detona as melhores Eita porra